Olá, tudo bem com você? Está começando a partir de agora o seu programa de imóveis, que também é a sua vitrine de imóveis de Maringá e região. E é claro que no programa de hoje eu tenho inúmeras opções para você e para a sua família. Então fique ligadinho, o Ban de Imóveis está começando agora. E para começar muito bem o Ban de Imóveis de hoje, é claro que eu tenho uma excelente oportunidade para você. Chegou a oportunidade que você tanto esperava, de construir a sua casa do seu jeito para você morar, ou até mesmo para investimento. Bom, eu vou mostrar para vocês agora um grande empreendimento. O Jardim Gambini, bem localizado aqui em Maringá. Na Avenida Joaquim Duarte Muleirinho, entre a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha e Contorno Sul, ao lado do Jardim Itália, próximo da Unique, o mais novo centro médico de Maringá. Pertinho de escolas, supermercados e a 5 minutos do centro da cidade. Lotes comerciais e residenciais a partir de 300 metros quadrados. O Jardim Gambini conta com infraestrutura completa e monitoramento 24 horas por câmeras. Está pronto e liberado para construir. E ainda tem terrenos liberados para verticalização. As condições de pagamento são especiais. Você pode financiar seu terreno e também financiar a sua construção. É muito fácil. E como a Thaisa disse, você pode fazer a aquisição desse terreno financiado, tanto só o terreno, como também a aquisição do terreno, mais a construção. Financiamento não é, como você já aprendeu aí com seus pais, uma linha de crédito que é uma dívida, que se torna um peso na sua vida. Financiamento é uma linha, é uma oportunidade para você fazer negócios. Com ele você vai conseguir construir o imóvel do seu sonho, usando o dinheiro do banco e podendo com isso ter um retorno de investimento depois. Ou o seu próprio imóvel para você residir, para você morar do jeito que você queria. Melhor do que você procurar por aí um imóvel pronto, que não atenda as suas expectativas de moradia. E lembrando que financiamento é a linha de crédito hoje mais barata para a pessoa física do mercado. Eu garanto para você. Escolha o seu terreno aí e nos procure. Então venha e realize agora mesmo o sonho da casa própria. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 99972-2444 ou 3034-8835. Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um Pedro Granado Imóveis na TV. Hoje, ó, vamos falar de coisa boa, hein? Apartamentos decorados à venda. Isso mesmo, mais uma nova temporada de apartamentos decorados que a Pedro Granado traz para você. Eu estou aqui hoje no edifício Epic Tower. Nós vamos mostrar duas unidades que foram recém-mobilhadas, decoradas e equipadas. Esses dois projetos são da arquiteta Maria Fernanda Gervaetti, uma arquiteta conhecidíssima aqui na nossa cidade. E os móveis planejados, todos da Todeskine. Tudo que você vai ver aqui, neste decorado, é da mais alta qualidade. Ele é o primeiro apartamento, o primeiro edifício que é entregue aqui em Maringá, que as sacadas já são fechadas. Bom, então, mas o que isso tem de diferente? Pessoal, quando a gente recebe o apartamento com a sacada fechada, já de fábrica, vamos dizer assim, o acabamento, a vedação, você vê que a gente está aqui dentro, a gente não escuta nada. Você abre aqui, ó. Ó, olha o barulho que a gente já tem da rua. Então, fechamos aqui, ó. Vedação total. A gente tem aqui nesse apartamento duas cozinhas, aqui nesse ambiente gourmet com churrasqueira e também aqui nessa cozinha com esse ambiente que tem o fogão, os fornos, máquina de lavar, louça. Agora, é muito prático você comprar um apartamento assim porque você consegue também financiar tudo que está aqui, inclusive os móveis. Então, é uma praticidade enorme. Nós temos aqui um lavabo. Olha, repare aqui, pessoal. Olha a qualidade dos puxadores, dos móveis. O padrão da construtora futuro, ele é um padrão muito diferenciado. Então, você sempre tem um apartamento muito bem acabado. E aqui nós vamos entrar nas duas primeiras suítes. Aqui, ó, a suíte do filho. Aqui nós entramos já na segunda suíte. Repare que os detalhes, ó. Esse aparelho, por exemplo, é feito com uma pintura chamada Dior. Esse Dior, ele é uma mistura de pintura com pedras naturais. Então, ele fica muito texturizado. Qualidade dos móveis, sensacional. Aqui seria um quarto para menina, né? Mas ele é super modificável. Você vê que a gente troca a roupa de cama por azul, ele já virou do menino. E agora, vou entrar aqui com vocês na suíte do casal. Gente, dá uma olhada nos detalhes dessa suíte do casal. Esse apartamento ainda possui automação já toda preparada. Você só coloca o seu equipamento, tudo preparadinho. A Futuro já entrega, sim. A costura Futuro, ela é muito perfeccionista nos detalhes. E aspiração central. Também é outro detalhe que é importante para você não ter que ficar levando o aspirador para um lado ou para o outro. Os apartamentos têm um isolamento térmico-acústico muito interessante. Tem um forro, uma espuma debaixo de todo o piso do apartamento. Então, você ouve aquele barulhinho de salto alto, de bola, às vezes do vizinho. Aqui a gente não tem. E outro detalhe desse apartamento é que nós temos um apartamento um por andar. De 100 e aí, praticamente 180 metros. Então, você tem visão 360 graus. Isso dá uma comodidade e eleva o padrão do apartamento. Bom, você que gostou do 1801 do Epic, marque seu horário. A gente vai mostrar no próximo programa o 1201. Siga a gente em todas as nossas redes sociais, no Tel Granado, no canal do YouTube do Tel Granado, na P do Granado Imóveis. E aproveite, visite aqui o Epic Tower. Ficou prontinho esse prédio agora da Constituição Futuro. Vale muito a pena. Tá bom? Grande abraço. A Imobiliária Sandri tem essa ótima casa para locação. Ela é de esquina e está localizada no Parque Residencial Cidade Nova, na rua Luiz Dias. Possui uma suíte e dois quartos. E o meu recado agora é para você que está aí com o imóvel. e o meu parado não consegue vender. Olha só que dica maravilhosa eu tenho para você. Anuncia aqui no Band Imóveis. Eu tenho certeza que você fará um ótimo negócio anunciando aqui. Ligue e converse com a nossa produção. 99989-0055 ou 991-1460-01. Bom, e agora eu vou para a próxima oportunidade. Veja só. Venha conhecer e se encantar com um dos maiores condomínios do Rio Paraná. Localizado em um dos melhores pontos de Porto Rico, as margens do Rio Paraná. Com lotes a partir de 450 metros quadrados e infraestrutura completa. Além de trapiche, pir, rampa náutica exclusiva, estacionamento rotativo para barcos e posto de gasolina. E ainda, segurança e portaria 24 horas. O Mirante do Rio Paraná possui uma ampla área de lazer, com piscina infantil e adulto com bar molhado. Últimas unidades. Visite o plantão de vendas no local. Ou ligue 9-9147-4956 ou 9992-7224. O localizador é uma empresa que resolve todos os seus problemas de vazamento no seu prédio, na sua casa ou no seu estabelecimento comercial. Bom, e agora eu vou conversar com o Leandro. Ele vai falar para a gente, aliás, ele tem uma novidade, né Leandro? Fala para a gente. É isso mesmo, Thaisa. Nós estamos agora com novas tecnologias, então assim melhoramos muito a parte de localização. Nós conseguimos localizar muito mais rápido, com uma eficiência de 100% no local. E você que está com vazamento, entre em contato com o localizador, nós estamos aí preparados para melhor atender vocês. Ô Leandro, e a dona de casa às vezes fica preocupada, porque é a rapidez do equipamento, mas também aquela bagunça. Vocês não fazem, não? Não, não tem nenhum transtorno para o cliente, tá? Então nós não fazemos nenhuma bagunça, não tem quebra-quebra. Nós fazemos a localização exata. Então, aonde você tiver o seu problema, aonde está tendo vazamento, nós conseguimos fazer a localização exata no local. E o nosso telefone para contato é o 4430315544 e o WhatsApp, que é o 9971289. Então é isso aí, gente. Então chame o localizador para resolver os seus problemas agora mesmo. A imobiliária Sandri completou 48 anos. E olha só, essa empresa aqui tem muita história para contar. Sim, Thaisa, temos 48 anos no mercado fortemente, onde atuamos há muitos anos. Trabalhamos com venda, locação, construtora, loteadora, aonde também fazemos parceria com várias construtoras, várias loteadoras. E a Sandri, ela tem a sua equipe de vendas, temos o pessoal da locação. Os nossos colaboradores estamos aqui num local nobre, aonde estamos no centro da cidade, numa localização privilegiada. Temos estacionamento para vocês, clientes. E também não posso deixar de fora que temos também a Central Imobi, aonde temos mais de 30 imobiliárias e 200 corretores. E estamos todos fazendo essa parceria para crescer esse mercado. É uma união muito forte, aonde estamos todos juntos. Estamos aqui pronto para atendê-los, com a nossa equipe profissional, com os nossos corretores credenciados, com ética de trabalho. Contamos com você, cliente. E o nosso Ban de Imóveis de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E te espero no próximo programa, aqui mesmo na TV Maringá. Tchau. 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 Tchau.